Eu sou Patruz Ananias, ministro do Desenvolvimento Agrário e quero hoje falar sobre as nossas prioridades no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Uma das nossas grandes prioridades é o desenvolvimento da agricultura familiar. No ano passado, com a presença da presidenta Dilma Rousseff, nós lançamos o Plano Safra da Agricultura Familiar, dentro do Plano Safra, o PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, com recursos na ordem de R$ 28,9 bilhões. Os juros foram mantidos numa faixa também negativa. A presidenta Dilma anunciou a criação da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, a ANATER, que nós agora estamos consolidando com seus documentos básicos, estatutos, diretoria. Com isso, nós levaremos a agricultura familiar de uma forma mais coesa, mais integrada à assistência técnica, que é fundamental para que os agricultores e agricultoras familiares possam produzir mais e melhor. Estamos também avançando no cooperativismo, através do programa Mais Gestão. Nós consideramos que é fundamental, porque a união faz a força. Nós sabemos que é muito difícil um agricultor, um agricultor familiar, uma sociedade competitiva como a nossa, dar conta sozinho na produção de alimentos saudáveis e ter uma vida digna. Importante também nós estarmos avançando no sentido da agroecologia, produção de alimentos saudáveis e estamos também procurando agregar valor à agricultura familiar através da agroindústria, da comercialização, do acesso aos mercados. A presidenta Dilma também, no lançamento do Plano Sapra, determinou que pelo menos 30% dos alimentos consumidos pelos órgãos do governo federal sejam comprados da agricultura familiar, ampliando assim o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que já determinava essa compra de 30% da agricultura familiar para as nossas escolas. Então nós estamos caminhando, estamos agora no Ministério trabalhando a nova proposta para o Plano Sapra, para o próximo mês de junho, onde nós pretendemos avançar com o Pronaf, inclusive no sentido de estimularmos a produção de alimentos que voltem efetivamente para o consumo da população brasileira. Produção de arroz, feijão, milho para o consumo interno, mandioca, farinha, também a produção no campo da horticultura, da fruticultura, da criação de pequenos animais que compõem hoje a base da alimentação da grande parte da população brasileira.